Oi pessoal, estamos aqui com um novo quadro, vamos meditar. E a Bia que vai ler um versículo aqui, eu vou começar a explicar e como ela está doente, às vezes ela pode até explicar um pedacinho ou não, porque eu não sei o que vai ser dela. Mas vamos por aí. Vai Bia, vamos lá galera. Tudo tem seu tempo determinado e até eu para todo propósito debaixo do céu. O que a gente quer dizer é que muitas vezes a gente tem tempo para ler livros, ir na escola, ir trabalhar, temos tempo para mexer nas redes sociais, ficar no celular conversando um com o outro, mas infelizmente muitas vezes a gente não tem tempo para Deus, muitas vezes a gente tem intimidade até com o nosso próximo, mas intimidade com o Deus é o que está faltando, infelizmente, na nossa vida. Às vezes muitas coisas acontecem e a gente pensa, mas por que? Opa, peraí, você não tem tempo para Deus, como é que você tem direito de reclamar dos seus problemas, direito de reclamar da sua vida, se você não tem tempo para Deus, se você não tem intimidade com Deus. E é isso galera, vamos ter mais intimidade com Deus. Se você ora, mas ora pouco, lê a Bíblia, mas lê um versículo por dia, continua nessa, vai indo, vai em frente, continua, porque eu sei que mais para frente você vai ter forças para ler um capítulo, para se deixar ler o... A Bíblia inteira. A Bíblia inteira. E é assim gente, é de pouquinho em pouquinho. É, de pouquinho em pouquinho. Às vezes você ora 2, 5, 10 minutos, pode ter certeza que mais para frente Deus vai renovar as suas forças mais ainda e você vai estar orando meia hora, uma hora, duas horas, e é isso, devagar você vai indo. Mas você, que não tem tempo para Deus, eu venho dizer para você que você não está respirando espiritualmente, porque a oração e a palavra é a respiração espiritual. Então que você possa tomar atitudes, começar a ler a palavra de Deus, a orar mais do que você, às vezes, né, ora um pouquinho. Se você não ora, então comece a orar, comece a ler a Bíblia, porque ela é a respiração espiritual. Às vezes você, né, não tem forças, mas pede para Deus que Deus vai te dar a força, que você vai começar a partir de hoje a ficar mais, a ter comunhão com Deus e a ficar mais íntimo de Deus. E agora é a Bíblia que vai falar um pouquinho. Galera, eu peço perdão a vocês, porque eu estou resfriada, então vocês devem ter percebido que eu quase não falei nada. Mas é tudo que a irmã falou, eu assino embaixo, a gente tem que ter tempo para Deus mesmo, porque Deus tem que ser a prioridade na nossa vida. Se Ele for o primeiro, tudo vai se acrescentar. Então eu assino embaixo, logo, o que você falou e é isso mesmo. E é isso, gente. Estamos terminando mais um vídeo. E a gente quer deixar um recadinho também no final do vídeo, para você dar o seu joinha aí no final. Se inscrever se você é novo no canal, para você ver os próximos vídeos, os futuros vídeos. Porque estamos com muita ideia na cabeça para mostrar para vocês muita coisa boa, galera. Tem vídeos novos, chegamos aí. É verdade. Que vai surpreender vocês. Verdade. Tchau.